Eu rolei por este mundo Fui degrau pra muita gente, pisei em muito espinho Cruzei por negros caminhos pra enfim me realizar Hoje que estou realizado, voltei rever a querência Juliado pela ausência, vim na saudade da fim Mas ao ver minha mãezinha, não pude conter o pranto Vi nos seus cabelos brancos o quanto sofreu por mim Minha santa mãe querida, teu abraço aconchegante Faz com que nesse instante eu soluce de emoção Perdoa este teu filho, minha mãezinha querida Se te fiz sofrer na vida chorando, peço perdão Quero chorar em teu seio como um filho mimado Nem que eu molhe um bocado o teu avental de brim Mas deixe que eu desabafe as mágoas e os desenganos E o pranto que tantos anos sufoquei dentro de mim E tu, meu pai adorado, me abrace com vontade Pois na tua dignidade eu moldei o meu viver Segue fiel teus conselhos, hoje de cabeça erguida Digo que a maré da vida assim consegue vencer Por você, meu pai e mãe, sempre na vida lutei E a vitória que alcancei a vocês vou dedicar Lhes dando todo conforto, tranquilidade e guarida Pois até o fim da vida prometo lhes amparar E a vitória que a barra ameu